Em uma pequena cidade italiana, uma jovem ginasta desaparece. Meses depois, seu corpo é encontrado e uma investigação minuciosa começa. A busca pelo assassino se torna uma das maiores investigações da história da Itália. Eu sou Marini Matias e antes de começar o vídeo eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e também o seu comentário, pois para nós essa é a forma de mensurar se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. A Yara Gambirazzo era uma jovem de 13 anos que vivia uma infância feliz em uma pacata cidade do norte da Itália. Ela era descrita como uma garota animada, cheia de sonhos e cercada pelo amor de sua família. No entanto, em 26 de novembro de 2010, sua vida foi tragicamente interrompida. A Yara tinha como hobby fazer ginástica rítmica, então toda a sua vida girava em torno dessa atividade que ela realizava. O treino dela ficava próximo à casa dela, então ela tinha como costume ir voltar do treino sozinha, então para ela não era uma questão. Os amigos da Yara também faziam parte dessa rotina de treinos, então ela tinha uma vida muito inserida na ginástica rítmica, para ela levar os treinos extremamente a sério. Em algum momento ali da sua vida, ela até chegou a cogitar fazer hip hop, mas na cabeça dela não tinha tempo para isso, já que ela se dedicava muito aos treinos e ginástica rítmica, então ela optou por realmente seguir só com a ginástica. Naquela noite fatídica, a Yara foi vista pela última vez saindo do local que ela realizava os treinos, mas naquela noite ela não foi lá para treinar. Ela foi com o intuito de levar alguns equipamentos que ela estava emprestando, mais especificamente um som, para ajudar nas aulas de hip hop. Ela até chegou a ficar lá um tempo observando a aula, mas como ela tinha feito um acordo com a mãe dela antes de sair de casa, com o horário para ela voltar para casa, e ela era uma jovem muito disciplinada, ela assistiu um pouquinho da aula de hip hop e estava a caminho de casa. Quando a Yara saiu do centro recreativo, ela estava a caminho da casa dela, como ela sempre fazia, era uma noite bem comum para a Yara. No entanto, naquele momento, ela estava mexendo no celular, ela conseguiu mandar uma última mensagem e ela desapareceu. Como ela tinha feito um acordo com a mãe, de um horário específico para ela chegar em casa, por volta de 30 minutos desse horário, a mãe já começou a fazer diversas ligações para a Yara, mas todas elas caíam na caixa postal. A mãe, então, passou um pouquinho do tempo, ela começou a ficar bem desesperada, então ela foi até o centro de recriação, como era próximo da casa dela, procurando a Yara, e as pessoas que estavam lá comunicaram que a Yara havia saído, por volta de umas 6h30, no máximo 6h45, que batia com o horário que elas tinham acordado. Então a mãe começou a ligar para amigos próximos, foi até a aula de ginástica rítmica, e as pessoas que estavam no centro de recriação começaram a procurar dentro do local, para ver se por acaso a Yara estava por lá. Quando a mãe chegou em casa, depois de fazer toda essa busca sem sucesso, entrar em contato com os amigos dela e não encontrar a Yara, ela ligou para o pai da menina, e ali ele foi em busca da polícia, porque não era um comportamento normal dela fazer esse tipo de coisa. Então naquele momento a polícia começa as investigações para tentar encontrar a Yara, descobrir o seu paradeiro. Seu desaparecimento deixou a comunidade perplexa e sua família em angústia. As autoridades iniciaram uma busca incansável para encontrar pistas que levassem ao paradeiro da jovem. As investigações se intensificaram à medida que os dias se transformavam em semanas, e semanas em meses. A esperança de encontrar a Yara com vida diminuía, à medida que o tempo passava. Então, em 26 de fevereiro de 2011, um desfecho trágico ocorreu. O corpo de Yara foi descoberto em um campo distante. O corpo dela foi encontrado aproximadamente 3 meses após o seu desaparecimento. Ele foi encontrado num campo, onde as pessoas normalmente jogavam lixo, algumas coisas assim. Tinha um homem caminhando por lá, e assim que ele avistou o corpo, ele já entrou em contato com as autoridades. Quando foi encontrado o corpo e realizada uma autópsia, foi descoberto que ela tinha vários ferimentos pelo corpo, um principal na cabeça. No entanto, ela não morreu desses ferimentos. Ela morreu, na verdade, de hipotermia, porque o assassino deixou ela lá no campo para morrer. A descoberta do corpo marcou um novo capítulo nas investigações. Os especialistas forenses e a polícia trabalharam em conjunto para examinar minuciosamente a cena do crime em busca de pistas cruciais. Cada detalhe era muito importante para desvendar o mistério que envolvia a morte de Yara. Essa investigação tão detalhada no corpo de Yara ocorreu porque antes dela ser encontrada, durante esses aproximadamente 3 meses, a polícia não tinha grandes detalhes do que poderia ter ocorrido com ela. Ela não aparecia em câmeras, eles não tinham nenhum suspeito de quem poderia estar envolvido na morte da Yara. Então, quando teve a descoberta do corpo, reacendeu ali uma luz realmente para a polícia do que poderia ter ocorrido com a menina. Como o corpo dela já estava em um estado de decomposição bem avançada, eles tomaram todo o cuidado para preservar tudo possível. Inclusive, eles encontraram um DNA no corpo dela e isso foi levado ali com o título de DNA número 1, mas sem suspeitos naquele momento. Eles tomaram cuidado para preservar cada detalhe do corpo dela que pudesse futuramente levar a um suspeito. Durante as investigações, a análise de DNA desempenhou um papel fundamental. A amostras encontradas no local do crime foram cuidadosamente examinadas e comparadas com registros genéticos existentes. Essa análise levou os investigadores a um suspeito, Máximo Bonesetti. Antes de chegar até o Máximo, a polícia teve outros suspeitos, então eu vou explicar um pouquinho como que foi essa investigação até encontrar o real suspeito pelo crime. Após a descoberta do corpo, como a polícia já estava fazendo toda uma investigação bem detalhada, eles optaram por grampear não só o telefone da família, mas também de vizinhos, amigos próximos e até mesmo desconhecidos. Porque eles queriam, talvez, pegar alguma conversa ali, paralelo, com alguém que pudesse encaixar no crime. Inclusive, a família dela, a família da Yara, ela foi descartada bem do início, pois viram no histórico de chamadas da Yara que ela estava tendo uma conversa com uma amiga, onde ela estava ali combinando de passar um final de semana. Então, eles descartaram realmente a hipótese de fuga, descartaram qualquer problema com a família. Aparentemente, ela tinha uma relação muito boa com a família. Inclusive, ela tinha um diário onde ela sempre descrevia os seus dias, então, ali ela não mostrava nenhuma briga ou qualquer aborrecimento com os pais. Então, com esse grampo nos telefones, né, que a polícia colocou em várias pessoas ali que estavam próximas à região do acontecimento, eles encontraram um homem, né, que aparentemente era um estrangeiro. Ele não estava falando a língua local, então foi necessário realmente traduzir, né, o que ele estava falando. Inicialmente, a polícia achou, como ele estava falando, que estava se desculpando por alguma coisa, que talvez ele pudesse estar se referindo a Yara. Então, eles pegaram o mandato, foram até a casa desse suspeito e encontraram um colchão com sangue. Mas, com o exame de DNA feito naquele colchão, eles descartaram a suspeita, pois o DNA não era da Yara. E também, quando eles conseguiram traduzir toda a conversa, viram que se referia a outro assunto. Então, eles, naquele momento, eles estavam novamente sem nenhum suspeito. Então, essa investigação, eles utilizaram, além dessa escuta, cães farejadores também pela cidade e eles começaram realmente a ir cercando. Então, como eles não tinham grandes pistas, então eles focaram na sua principal pista, que era o DNA que foi encontrado em seu corpo, quando ela foi encontrada no campo. Após eles descartarem esse primeiro suspeito e focar realmente no DNA, eles conseguiram a conclusão que, provavelmente, o suspeito era um homem de olhos claros. Eles começaram a coletar DNA de pessoas próximas, que tinham essa semelhança que eles estavam sugerindo ali, em relação às suas investigações. Eles encontram um homem que chama Damiano, que ele corresponde ao DNA. No entanto, ele não corresponde 100%. Quando a polícia vai investigar quem é esse homem, onde ele está, ele mora próximo a uma cidade chamada Mapello. E essa cidade, segundo a investigação, foi onde o celular da Yara tinha batido, correspondido com uma das redes ali próximas. Então, para eles, eles estavam indo num caminho certo. Mas, quando eles começam a investigar a vida desse homem, eles percebem que ele estava na América do Sul, no momento do assassinato. Então, não poderia ter sido ele. Sendo assim, a polícia começa a investigar a sua família. Eles puxam a sua árvore genealógica, porque como o DNA corresponde parcialmente com ele, provavelmente poderia ser alguém de sua família. Então, eles vão até a cidade do pai deles, mas o pai dele está morto naquele momento. Então, eles conversam com a sua mãe. E descobrem que, além do Damiano, ela teve um outro filho. Quando os dois são testados, ambos não batem 100%. Então, começa uma nova investigação. Se é um primo, se é um filho, alguma coisa. Mas, não é nenhum dessas pessoas da família. Porque toda a família é muito solícita à polícia. Eles querem ajudar. Então, eles dão ali realmente o ser do DNA e não bate 100% com nenhum deles. Sendo assim, a polícia cria uma hipótese que, provavelmente, o pai desse suspeito, o pai do Damiano, teve um filho fora do casamento. E começam a investigação como se fosse uma agulha no palheiro, realmente. Porque a mãe dele ali, a sua viúva, nunca suspeitou que o marido pudesse ter tido uma amante, como muito menos um filho fora do casamento. Então, eles começam investigações por cidades que eles haviam morado. Para ver se alguma pessoa, se alguma mulher, tinha algum filho que pudesse corresponder à idade que eles achavam que esse homem tinha no momento do PIN, que era por volta de uns 30 anos. Eles encontram uma mulher que era vizinha do pai do Damiano, o falecido marido da senhora que estava ajudando eles na investigação. E essa mulher tem um filho que corresponde muito em relação a todos os detalhes. Mas, tanto de aparência, que eles achavam que era uma pessoa loira, quanto com a sua idade, ela também poderia ter tido um caso por eles serem vizinhos. Sendo assim, a polícia bola um plano para conseguir o DNA desse homem sem solicitar para eles. Eles vão até a sua rua e montam uma blitz para ele ali como se fosse um bafômetro, realmente. Então, no momento que ele chega, ele assolpa o bafômetro. A polícia diz que o biquinho do bafômetro quebrou. Então, eles guardam esse biquinho para fazer o teste de DNA e pedem para ele assoprar novamente. No momento, é que eles conseguem colher esse DNA, finalmente bate 100%. Então, além de descobrir quem realmente é o suspeito, que é o máximo, eles também descobrem que realmente que eles suspeitavam o que aconteceu. O pai do seu segundo suspeito realmente teve um filho fora do casamento. Após um trabalho minucioso de coleta de provas, as evidências contra Bosetti se acumulam. As correspondências de DNA aliadas a outros elementos significativos foram apresentadas durante o julgamento em 3 de julho de 2014. Máximo Bonesetti foi considerado culpado pelo assassinato de Yara Gambirazio. Desde quando Máximo foi preso, até durante o seu julgamento, ele sempre se considerou inocente. Ele nunca assumiu que realmente cometeu esse crime. Os seus advogados disseram durante as audiências que a polícia podia provar que ele esteve no local. Por quê? Porque eles estavam utilizando o DNA e também fibras que foram encontrados no corpo da Yara que correspondia ao carro que o Máximo usava na época. Mas não tinha como provar que ele realmente cometeu esse ato. No entanto, mesmo assim, ele foi condenado ao crime. A prisão de Bonesetti trouxe um senso de justiça para a família e para a comunidade. Mas também foi uma lembrança dolorosa do trágico destino de Yara. O caso foi acompanhado de perto pelo público, que buscava respostas e uma resolução para a terrível história. O julgamento de Bonesetti foi um marco nesse caso complexo. Durante o processo judicial, as evidências foram apresentadas de forma minuciosa, delineando a participação do acusado no crime. A condenação de Bonesetti serviu para um momento de encerramento para a família e para todos os envolvidos nessa jornada. Após o julgamento, mesmo ele alegando a sua inocência, ficou provado pela polícia que ele teve e sim que ele era o culpado pelo crime. Sendo assim, ele pegou prisão perpétua. O caso de Yara Gambirazzo nos lembra da importância da preservação das autoridades e da aplicação rigorosa da ciência forense na busca pela verdade. Também nos faz refletir sobre a necessidade de proteger e cuidar um dos outros, especialmente dos mais jovens e vulneráveis. O caso de Yara Gambirazzo nos lembra da ciência forense e cuidar um dos outros,